MÚSICA Olá Brasil, já estamos de volta com mais uma edição do seu programa Abre a Porteira. E hoje a nossa equipe está abrindo as porteiras aqui no Aras Integral, nesse cenário montado, pensado para a promoção de mais um grande evento aqui no estado do Ceará. Me refiro ao Napoleon Fest, a vaquejada, o leilão, o encontro, os reencontros. Bom, já que estamos falando em Napoleon, eu já vou mostrar aqui, Paulinho, você já fecha aqui, nessa pintura, nessa arte que o argentino José Acunha está desenvolvendo mais uma vez. José, chega para cá. Você que já esteve presente em alguns grandes eventos, você que já pintou alguns cavalos importantes do nosso cenário da vaquejada, como o Rochão, Dom Rochão. Hoje a responsabilidade é de pintar um cavalo que já foi uma pintura divina. É verdade, e eu agradeço o convite do Marquinhos para estar presente aqui e a honra de poder retratar o Napoleon Sus. Vai ser guardada no coração do Marquinhos, Marcos Lima, Marquinhos da Integral e de toda a família que já foi pintada aqui também pelo argentino José Acunha. Marquinhos, Maria e toda a família que está recepcionando nesse final de semana, famílias do Brasil inteiro, famílias do cavalo. Então vamos lá, com as bênçãos de Deus e Nossa Senhora Aparecida e com o patrocínio da Integral Mix, a ração que alimenta toda a nossa tropa campeã. O Abre a Porteira está aí. A partir de agora, mostrando para você mais esta grande edição, Napoleon Fest. Abre a Porteira! Escolha ser campeão. Performance Porteira aberta para uma tropa de raça forte. Essa é a segunda edição do Napoleon Fest. Competição exclusiva para apresentar a genética do nosso inesquecível garanhão, Napoleon Sus. A história continua e estamos aqui homenageando um cavalo que deu tantas alegrias ao Brasil da vaquejada. E segue sua sina através de seus descendentes. Ele vive na nossa memória e em cada valeu boi de seus filhos campeões. A prova teve mais de 40 inscritos com idade para competir a partir do Potro do Futuro ABQM deste ano. Confirmam a inscrição 33 cavalos de puxada. Eles começam a disputa ainda na sexta-feira. Um festival de valeu boi! Na primeira rodada, eles têm direito a um boi de bonificação. Dos 33, apenas 5 saem do jogo. Um festival de valeu boi! Eles chamam a atenção. Novos animais em início de campanha, alguns já com experiência de títulos importantes. E as mães são muitas, mostrando a versatilidade do acasalamento de Napoleon Sus. Alguns deles estão acompanhados de irmãos na esteira. Na segunda rodada, com 28, 10 perdem o boi e 18 fazem valer. Na rodada seguinte, metade dos competidores com aproveitamento. E como a intenção era classificar 10 duplas para a disputa do campeão dos campeões para o dia seguinte, a comissão organizadora entra em acordo com os atletas e dividem a premiação para os 14. São eles que passam para a fase final e já recebem aqui sua fatia do prêmio e um belíssimo troféu. Abre a porteira. A partir de agora, queremos pedir aqui as bênçãos de Deus Pai, todo o Criador, de Nossa Senhora de Aparecida, para que possamos iniciar a partir de agora o campeão dos campeões. Muito boa sorte a todos, porque a partir de agora o bicho vai pegar meu DJ! Vem a Lelé Suz correndo, passa a boca na controla, vem! Lelé Suz, Aras Tavares, agora é para fazer, valeu! Valeu, boi! Aqui no Camarote, cada um tem seu favorito e a cavalaria mostra a cada boi que a questão é difícil de responder mesmo. É um valeu boi atrás do outro. Na primeira rodada do campeão dos campeões, a quarta da disputa do Napoleon Fest, só dois perdem e um é desclassificado. Na sequência dos 11, só um perde. A competição tem o comando do juiz Neto Leite e a locução de Bruno Brandão. Técnica, força e sorte se juntam à genética de boi num show de vaquejada. Na rodada seguinte, com 10, de novo, só um não faz valer. Já na quarta rodada, 5 fazem o boi. Aí vem Fortaleza, o Ceará, vem o Napoli, o show com o Bruno, é para fazer, valeu! Valeu, boi! Alô, Leão! Aí vem, e a cada folha na calma do boi, passou a volta, representou o Ceará, a cada folha na Fortaleza, o Bigão, agora é para fazer, valeu! Valeu, boi! E o Ceará, na calma do boi, passou a volta, representou o Ceará, agora é para fazer, valeu! Valeu, meu divão, que para mim o maior tesouro é o chate de cor, vem, botando o Neymar aí, vem, Neymar, Sui, na casela do Winkler, entrega na mão direita do boi, desequilíbrio, caia! Valeu, boi! Depois, quatro fazem e um perde, e na sequência, os quatro correm, e os quatro fazem valer! Aí vem, e o Demário Fábio Fábio Fábio, agora é para fazer, valeu! Que festa só de vaca, que já dá, cerveja só, gelado, tem mulher só, bonita! Olha o show, aí, Buru, agora é para fazer, valeu! Que festa só de vaca, que já dá, cerveja só, gelado, tem mulher só, bonita! Olha o show, olha o show, aí vem, Neymar, é para fazer, valeu! Valeu, boi! Daí, o juiz de bem-estar animal, o veterinário Dr. Miguel, prezando pela integridade física dos animais, resolve que os competidores devem encerrar a disputa e ficar empatados em primeiro lugar, pois essa já é a nona rodada de uma disputa emocionante e muito acirrada, mas o bem-estar dos animais é sempre a prioridade. Ao total, os competidores foram premiados com 27 mil reais. E o mais importante, comprovam a excelência da genética de Napoleon Suss, que com certeza irá se perpetuar por muitos anos, através de seus filhos, netos e demais descendentes. Napoleon Show é de propriedade do rancho GB, e o vaqueiro Buru é só satisfação em montar o campeão que ele mesmo treinou. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, minha mulher e meu menino que está em casa, e os meninos que organizaram aqui, Marquinhos, meu parceiro aqui, Rodolfo. O cavalo é show? Show de bola! O Favo Suss foi pilotado pelo Gil de Mário. O Favo participou há dois anos do primeiro Napoleon Fest e fez bonito, ainda bem novinho. E hoje, mais experiente, chega ao topo. Ele é propriedade da equipe Donatella Moda Feminina. Queria agradecer primeiramente a Deus por nós estarmos aqui em um excelente evento desse, parabenizar o Marquinhos, pelo garanhão que teve e os filhos aprovando na raqueijada. Minha família que está em casa assistindo, e só isso. Muito sucesso, parabéns ao Marquinhos. O jovem Igor Moyá vem se montando o Neymar Suss. Ele já nasceu com o nome de craque, né? Representando João Vitor Studert e Aras Integral. Agradecer primeiramente a Deus por estar aqui com saúde. Como sempre, os carvalhos estão dando um excelente. Ganhar é bom, é ganhar em casa. Essa pista aqui você conhece? Eu conheço cada namorão dele, viu? Valeu, boi! Na esteira aqui tivemos também uma filha de Napoleon, a Cristal Suss. E Bianca Napoleon completa esse time campeão. Na cela de Rodrigo Lima, propriedade de Felipe Fontenelle e Emílio Recamonde. Foi muito bom e agradecer a Deus, né? E a toda a minha família que está em casa. E a minha esteira, Lourinho, meus patrões. E é isso, agradecer a Deus. Agora, eles sobem ao Tatençal do leilão Aras Integral e são aplaudidos pelo grande público presente. O prazer que eu, em particular, pude sentir, presenciar, vale muito. Vocês não sabem o quanto. Que Deus abençoe todos nós, que Deus abençoe a nossa vaquejada e que o cavalo continue sendo essa ferramenta de construir laços, de fazer amigos. E a gente continua esse galope no próximo bloco. Aguarde que vamos seguir falando mais de genética de vaquejada e tem também o bolão da saideira. Tem muita festa ainda, hein? Voltamos já. Segura a porteira. Tatençal do leilão Aras Integral Um time de campeões, uma seleção comprovada. Aras Tavares escala seus craques na arte de fazer valer o boi. Dom Silver Wide, HJG, Rolandese, Steel JR e Calendário Shade AD. Pura raça de vaquejada. Aras Tavares ajudando a construir sonhos. Mamãe falou que eu gasto muito e vivo no desmantelo, mas quem mandou ela ter filho fazendeiro, eu gasto muito e vivo no desmantelo. O ponto de encontro da vaqueirama é na melhor loja de produtos agropecuários do Ceará. Aqui tem as melhores rações de medicamentos para pequenos e grandes animais. Conheça a variedade de produtos da selaria e acessórios para cavalos e vaqueiros. E aqui eles ainda cuidam com todo carinho dos nossos pets. Mercado da Gação Sul, o melhor atendimento. Agenda da semana. Surubim, Pernambuco é a nossa próxima parada. Parque J Galdino, premiação de R$ 161 mil. A partir desta quarta-feira começa a competição. Sexta e sábado tem shows com Wesley Safadão, Aviões, Léo Santana, Cirano Cirino e muito mais. A gente se encontra lá na capital da vaquejada, junto com toda a família Galdino. Dia 20, quinta-feira, Leon Freire apresenta uma tropa show no leilão Rancho Love Horse. Durante o Paraíba Agronegócios 2018, no Parque de Exposições, em João Pessoa, capital paraibana. Vamos ter venda de cotas de coberturas do cavalo Dom Rick Eternal, filho de Rick Toro e prima dona Eternal. Grandes campeões, hein? Venda de embrião ou ventre para livre acasalamento da craque Cafame Rocha AD. E também a venda em 100% do cavalo Campeão Garanhão Dom Príncipe Bar. Ao todo, serão 28 lotes. O pré-catálogo está no site da Agresti Leilões. Valeu, boi! Nosso assunto agora é leilão. Leilão Aras Integral, que começa cheio de emoção. Além da entrega da premiação do Napoleon Fest, uma linda homenagem a Marcos Lima pela sua dedicação ao cavalo e a nossa vaquejada. Mostrando que a história continua. Aconteça o que acontecer, a vontade de Deus se sobrepõe à nossa, porque os planos dele são sempre perfeitos. Com a palavra, o leiloeiro Aníbal Ferreira. E está em Gênesis, para quem acredita no Senhor e importa a sua religião, que os animais respeitosamente vieram para nos servir. Nós não humanizamos os animais, nós amamos os animais. Essa é para mim a grande diferença. Nós amamos os animais. E a prova está no comportamento de famílias e de pessoas como você. Nosso querido Marcos Stuart Lima, o marquinho da Integraulix. É uma alegria. Diferente não! Estrada! É papai! Aqui mais uma leva de animais com sangues consagrados da nossa vaquejada brasileira. Entre os lotes, reservas genéticas do Aras, filhos e netos do garanhão Napoleon Sus. Disputados lance a lance pelos criadores que sabem o que é cavalo de gado. Sou admirador da generidade da polio, comprei a primeira égua Miss Valerdeche, que é conhecida como a Estrela da Noite. E tive a oportunidade no ano passado de adquirir o segundo animal, a segunda égua que comprei aqui no leilão. E agora, mais uma oportunidade, adquiri o terceiro animal para agregar e contribuir com o meu criatório lá em Pernambuco. Erlan leva para o Aras Brejo das Flores mais um pouco da história do Aras Integral. A Leca Sus, irmã própria da craque Lele Sus. As duas têm esse nome em homenagem à Letícia, uma das filhas de Marcos Lima. Toda a nossa família é apaixonada pelo cavalo. Tudo isso é muito importante para a gente. Valeu, boi! Valeu, boi! Não falta aqui gente apaixonada pela linhagem de Napoleon Sus. E que tem um orgulho imenso de também fazer parte dessa história. Olha, a festa é sensacional. Não podia ser melhor. Melhor ainda que a gente classificou o produto do rancho dos irmãos, dos finalistas da PolioFest. Nas batidas do martelo de Aníbal Ferreira, com assessoria de Leão Freire e trabalhos da Agreste Leilões, liquidez total dos 24 lotes apresentados. Nós fizemos 1 milhão 285 mil reais de faturamento, com 49 mil e 500 reais de média, 100% de venda, pista limpa. Só temos que agradecer a nossa mamãe querida, e agradecer também nossa mãe aparecida, veja que família linda, toda ela reunida. Família bonita, unida e grata pela realização de mais um grande evento, mas principalmente festejando os 40 anos de vida do criador Marcos Lima. E a mais linda comemoração é essa, em oração. Pedindo pela vida dele, pedindo que Deus a continue abençoando, continue derramando sobre ele todas as graças. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Peraí que não acabou não. Começa a partir agora o bolão da saideira, promete que eu perdi a carne. Agora já estamos no bolão da saideira, mas acho que pela sua vontade essa festa não acabava não, não tinha essa saideira não, né Marquinho? Porque tudo que você programou, se concretizou, graças a Deus. Do jeitinho que eu queria, com os amigos perto, com os amigos acompanhando desde quinta-feira, por isso o nome de Bolão da Saideira, porque de fato é uma vaquejada descontraída para a gente estar junto com os amigos, resenhando, acompanhando e curtindo o sucesso que foi o evento. Existe a competição, mas acima de tudo existe a amizade. E uma competição séria, porque é regulamentada pela Bevaque e a gente só tem que te desejar, nesse seu aniversário aí, os 40 anos de Marquinhos, muito paz, muita alegria, muita saúde, tudo de bom para você e a sua família. Obrigado Marina, vocês, você e a Gilson sempre muito presentes em tudo que a gente faz aqui no Aras, porque tudo que a gente faz aqui no Aras envolve cavalo, vaquejada, muitas vezes, e amigos sempre. Então vocês, sempre dentro desse tripé, aí participando, ajudando e estando com a gente. E de fato, é a brincadeira, mas o bem-estar, a gente não deve abrir mão nunca. Infelizmente, o Marquinhos não conseguiu seguir na disputa, mas o seu representante maior segue firme e forte na disputa e como ele vem mostrando, na vaquejada, no tambor e no laço, vem seguindo todos os seus ensinamentos e lhe dando muito orgulho. É um menino talentoso, mas antes disso é um menino bom e um menino que curte estar com o cavalo. Isso é o que vale a pena, isso é o que nos motiva, né, eu poder estar nos finais de semana, junto com os meus filhos, sem precisar forçar a barra, eu acho que o cavalo tem esse poder. E onde mais poderíamos encontrar o Bebeto para uma entrevista, hein? No retorno, entre uma carreira e outra, puxando ou batendo esteira. A gente só tem que parabenizar essa fera que se destaca onde participa. E ele não esquece de agradecer aos seus professores. Obrigado, Marino. Se dedicar, né? Aqui tem o Roberto que é de tambor e laço e o Dedé que é da vaquejada. A gente vem treinar e quando tem, a gente vai. O que mais se comenta aqui, além da celebração da amizade nesse dia especial, é a performance dos cavalos na disputa do Napoleon Fest. Animais cruzados com o cavalo de trabalho, com o cavalo de corrida, foi um sucesso. Uma tropa que teve que parar, por conta do bem-estar, está de parabéns. Os cavalos de esteira, o Napoleon, os cavalos de puxada. Eu sou suspeito a falar, porque eu gosto demais do Napoleon. Tem um lá em casa, quatro deles, batendo esteira. Uma festa dessa, só o Marquinho mesmo que pode promover. A festa da Integral Mix, fazendo vaqueiros desensacarem a cela. Tiago Leal, do Aras Primavera, está voltando a correr. A vontade nunca deixou de existir. Essa é a grande realidade. Mas os compromissos profissionais impedem, às vezes, a gente de exercer uma atividade que a gente ama tanto. E com a proximidade com essa festa do Marquinho, sendo dentro de Fortaleza, não tinha como eu não vir correr. Minha família toda participando, valeu, boi. Quem também resolveu montar de novo e está aqui correndo boi, é o nosso amigo Toninho Batista, que veio de São Paulo. Nos últimos 15 anos, ele só correu uma vez. Ano passado, aqui também no Ceará. E aproveitou a visita à terra natal de novo, para matar a saudade da boiada. E trouxe torcida. A energia da esposa, que faz toda a diferença. De ponta a ponta, da pista aos bastidores, um evento rural feito com excelência. A gente andou até aqui pela cozinha. Comida regional na panela, saladinha e aquele churrasco. Aos comandos do mestre Gersino, com aquele buffet especial. Eram 10 vagas na premiação, mas esticaram para 13, manifestando a união dos amigos. Olha a lista de premiados. Em primeiro lugar, Bebeto Lima, com a esteira de Igor Moia. Eu não disse que o menino é de boi? Seguido por Bolota, com a esteira de André Aguiar, também da equipe Integral Mix. Em terceiro lugar, Fábio Aguiar e companheiro. Em quarto, Alexandre Cabral. Em quinto, Vicente Pote e Capado. Em sexto, João Vitor, que montou Neymar Suze, campeão do Napoleon Fest. Agora também no bolão da saideira. Chico Adelma em sétimo, Paraíba Neto em oitavo, Adriano Ferreira em nono, Toninho Batista. Direto de São Paulo em décimo, Jorge Aragão em seguida e ainda Joaquim Passos e Daniel Ribeiro com a esteira de Rê Rê. Parabéns Integral Mix, Aras Integral e todos os envolvidos nesse final de semana inesquecível. A você aí de casa, o nosso muito obrigada pela audiência. Semana que vem, domingo, estamos juntos aqui no Canal Rural, de novo, hein? Oito da manhã. Inté. Fique com Deus. Fique com Deus.